Se você, camarada, entra, eu entro E pra jogar jogo de medo Eu não temo quem me ataca Nem na luta, nem no jogo Uso braço contra faca Perna contra arma de fogo Aprendi dessa maneira A encarar o desafogo Praticando capoeira Na pedreira São Diogo Pode vir, pode entrar Que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de medo Pode vir, pode entrar Que eu me concentro Vim aqui pra jogar jogo de medo Vim aqui pra jogar jogo de medo Eu não deixo Vim aqui pra jogar jeux Vim aqui pra jogar joga Vim aqui pra jogar jeux